PAO2 maior que 60 com FO2 menor que 40. Veja, se você pegar na maioria dos estudos, eles colocam a PAO2 maior que 60 com a FO2 menor que 40 com a PIP de 5 a 8. Eles colocam a relação PAO2 sobre FO2. E se você dividir PAO2, 60, por FO2 de 40, dá quanto? 150. Então, quer dizer que um paciente com a PAO2 sobre FO2 com 150 pode proverir o desmame? Pode, porque você tem várias causas que o paciente pode ter levado para a ventilação mecânica. Se for um paciente com insuficiência respiratória crônica, que ele tem já uma relação ruim, que o que levou para a ventilação mecânica não foi isso, você vai poder ir progredir com esse paciente. Então, na literatura, PAO2 maior que 60 ou que FO2 menor que 40. Alguns estudos colocam a PAO2 sobre FO2 maior que 200, mas na diretriz de ventilação mecânica não tem assim. A diretriz coloca a PAO2 maior que 60 com a FO2 menor que 40 e a maioria dos guidelines colocam dessa forma. Uma PIP de 5 a 8 centímetros de água. Então, veja também que a PIP varia. Então, primeiro ponto, busca ativa. Entrei na UTI, estou avaliando os pacientes. A causa da falência desse... A situação foi resolvida, está controlada. Tá. Vamos lá, a gasometria. PAO2 maior que 60 com a FO2 menor que 40. Tá. A PIP está em 5 a 8. Você já atingiu aqueles parâmetros? Tá. Já atingi. Dois pontos dessa medida busca ativa. Terceira. É modinamicamente estável. Você vai avaliar a pressão arterial, se está controlada. Se o paciente está em condições hemodinâmicas satisfatórias, tem uma boa perfusão tessidual. Se está com as doses vasoativas controladas ou estão ali em baixas doses vasopressoras e sendo retiradas. Então, você viu ali. Viu que não está tendo nenhuma descompensação da insuficiência coronária. Não está descompensando, não está com gesto, não está... Então, o paciente já seguiu o terceiro ponto. Então, primeiro, a causa da falência foi resolvida. Segundo, PAO2 sobre FO2. PAO2 maior que 60 com FO2 menor que 40. A PIP 5 a 8. Terceiro, é modinamicamente estável. Vamos agora ver outro ponto. Esse paciente é capaz de iniciar o esforço inspiratório. É claro que você tem que ver isso também. Se o paciente não é capaz de iniciar o esforço inspiratório, como você vai progredir o desmano? Então, capaz de iniciar o esforço inspiratório. Veja, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Busca ativa. É avaliar isso em todos os pacientes mesmo. Isso vai fazer você salvar vidas e ser um profissional diferenciado. Quinto ponto. Balanço hídrico controlado. Se você pegar aí em vários estudos, vão colocar zerado ou negativado. Mas, na prática, na maioria das vezes, está só como controle. A gente termina trabalhando como controlado. Porque, para fazer o cálculo ali do balanço hídrico, a perda real, a perda... O pessoal de enfermagem que faz, vai ter todo aquele controle pelo médico. E você vai discutir ali para saber, ó. Balanço hídrico está negativando, está controlado. Mas tem um paciente que ganhou três litros ali de balanço hídrico, positivou de um dia para o outro. E é um paciente limítrofe. Esse paciente é melhor guardar para progredir com esse desmano. Mas é uma busca ativa. Vai avaliar esse paciente para ver se tem condição. Então, um, dois, três, quatro, cinco, né? Vamos para o sexto ponto. Equilíbrio ácido básico e eletrolíticos normais. Alterações eletrolíticas. Modifica o desmame da ventilação mecânica. Modifica. Vou pegar aqui um dado dos exames laboratoriais. Então, se a gente pegar hipocalemia. Vou dar só um exemplo, né? Senão não vai ser uma aula só falando sobre isso. Mas hipocalemia. O que é que a hipocalemia gera? Fadiga, fraqueza, constipação e insuficiência respiratória. Então, se o paciente tiver com hipocalemia, pode ser uma das causas da falha do desmame. Então, para você identificar que ele tem condições de progredir, você tem que ir lá discutir com a equipe muito profissional e você olhar o exame e ver o paciente está com um componente hidroeletrolítico estável. Está tudo ali sem alterações. Mas lembrando que você não era experto dessa área. Você tem que conversar com os outros profissionais. Porque muitas vezes vai ter uns controles que eles estão fazendo e você tem que se posicionar. Mas você tem que ter um conhecimento quais são as alterações que geram para você conseguir se posicionar, conseguir argumentar. Por isso que eu digo que não é só passar de PCV para PSV e retirar ali o tubo. E aí o paciente falha, volta para o tubo, fica 20 dias na UTI, progrede aí com muito mais complicações. É entender o momento certo de você progredir com segurança e eficiência. adiar a estubação quando houver programação de transporte para exames ou cirurgia com anestesia geral nas próximas 24 horas. Então, veja, se você seguir essas recomendações de busca ativa, você identifica o paciente que pode ser desbomado e progredir para a estubação. Isso é a primeira dica prática. busca ativa todos os dias dentro do plantão. Todos os dias você vai ter que correr atrás de identificar esses pacientes. Qual o paciente que vai se beneficiar aí e progredir o desmame da ventilação mecânica.